Seu Francisco teve sua moto roubada. Ele conta com riquezas de detalhes como se deu a abordagem dos criminosos. Foi aqui nesta rua onde o mototaxista foi assaltado. Na maioria dos casos, os assaltantes se comportam como clientes e não levantam qualquer suspeita. Aqui em Parnaíba, ocorrências como essas são comuns e a polícia militar já está em alerta. A partir desta quinta-feira, nós estaremos colocando nas ruas operações policiais que serão rotina na cidade de Parnaíba. Serão operações ordinárias, estarão no nosso planejamento diário de quinta a domingo, operações planejadas, operações voltadas para a prevenção. Não poderão ser blitz, poderão ser operações volantes, busca e apreensão, busca pessoal. Exatamente trabalhando na prevenção desse tipo de crime que se utiliza de algum meio de locomoção, automóvel ou motocicleta. Para o presidente da Associação dos Mototaxistas de Parnaíba, uma lei que regulariza a categoria já foi criada e está tramitando na Câmara Municipal de Vereadores. Segundo ele, a regulamentação traria mais segurança para esta classe. A lei já está praticamente pronta, ela já passou pelo crime da Associação dos Mototaxi, já passou também pela Secretaria de Transporte da Prefeitura, os advogados assim reuniram e verificaram o que tinha que ser modificado, já foi modificar. Passou também pelo Ministério Público, o doutor Antônio Figueira verificou e também fez algumas modificações. E agora ela já está indo para a Câmara, que também vai ver quais modificações necessárias para que essa lei se termine e possa colocar os motocicletas para trabalhar de maneira legal. Enquanto isso, casos como o do seu Francisco continuam impune. O jeito que tem, né? Continuar vivo. Obrigado. 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 Obrigado.